Esse fato ocorreu na rua Dom Pedro I, no bairro Alvorada, em Pato Branco, por volta das 15 horas dessa terça-feira. O condutor do Gol Branco circulava pela rua Dom Pedro quando perdeu o controle da direção, colidiu contra um símbolo, depois nesse Gol. Os dois estavam estacionados. Após colidir contra os dois automóveis, o Gol parou ao atingir o muro de uma residência. Ninguém sofreu ferimentos. A polícia militar esteve no local para as devidas providências.